Vamos agora para o exercício de número 3. Complete a terceira coluna do quadro com o total de palitos. Temos a primeira coluna que são as dezenas, as unidades e a terceira coluna que é o total de palitos. Turminha, uma dezena. Uma dezena não é um grupinho? Então, nós temos aqui uma dezena e temos cinco unidades. Uma dezena mais um, dois, três, quatro, cinco. E aí, pessoal? Olhem só. Uma dezena não corresponde a dez? Nós já temos aqui o número dez. Dez mais, que é o sinal de adição, mais cinco palitos. Então, dez mais cinco dá igual a? Coloquem dez na cabeça. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Então, dez mais cinco é igual a? Quinze. Entenderam como a gente faz esta atividade? Vamos para a próxima. Na primeira coluna, nós temos duas dezenas. Dois grupinhos. Quanto que vale dois grupinhos? Vale vinte. Já coloquei aqui o vinte. Sinal de adição, mais... Quantas unidades eu estou querendo aqui? Três. Uma, duas, três. Então, aqui na unidade, três. Dois grupinhos. Duas dezenas. A gente tem o vinte. Mais três unidades. Vamos somar, então, vinte mais três. Coloca o vinte na cabeça. Vinte. Aqui eu tenho vinte. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três. Então, o meu resultado é o vinte e três. Pausem o vídeo. Vai ficar como desafio. Três dezenas mais um. Um, qual é a continha que a gente tem que fazer aqui? Armem a continha. E três dezenas mais seis unidades. Façam também que a Tia Mari já vem com o resultado. Pausem o vídeo. E aí, primeiro ano, conseguiram fazer? Ah, eu tenho certeza que sim. Vamos para a correção? Então, três dezenas mais uma unidade. Três dezenas corresponde a trinta. Mais uma unidade igual a trinta e um. Coloquem o trinta na cabeça. Trinta mais um. Trinta. Trinta e um. Certo, pessoal? E agora? Olha, até nós já sabemos aqui. Três dezenas. Três dezenas. Quanto é três dezenas? Trinta. Trinta mais seis unidades. Coloquem o trinta na cabeça. Trinta mais seis. Trinta. Trinta e um. Trinta e dois. Trinta e três. Trinta e quatro. Trinta e cinco. Trinta e seis. Esse é o nosso resultado aqui. Trinta e seis. Certo, primeiro ano? Agora vamos para a nossa liçãozinha de casa. Um beijo e até a próxima. Oi, turminha. Vamos para a letra de casa. Página 206. Em casa, trinta e um. Siga a leitura da tia com o dedinho. Atividade um. Das informações sobre a dieta do australopithecus. Não é difícil, hein, gente? Nosso ancestral, você escolheu sua preferida e representou naquele caderno. A tia Carina falou, comprou a história e pediu para vocês, no caderno de sala, né? O caderno vermelho, fazer um desenho da parte que vocês mais gostaram, certo? Agora, nesse caderno, aqui diz na folha que você recebeu. Como nós não estamos em sala de aula, vocês vão pegar o caderno que vocês fizeram o primeiro registro, que a tia Carina pediu. E aí sim, vão criar um desenho para a segunda informação que você mais gostou no final ali do caderno, tá bom? Mas vocês vão fazer outro desenho, de outra parte que vocês gostaram, e embaixo vai pôr uma legenda, né? O que significa aquele desenho, entenderam, turminha? Então, atividade um é a continuação do caderno vermelho, tá? Atividade dois. Vamos contar de um em um. A, vinte, vinte e um. E depois, vinte e dois, vinte e três, vai até o trinta. Letrinha B, vai do trinta ao quarenta. Letrinha C, do quarenta ao cinquenta. Então, aqui, de um em um. Na atividade três, vamos contar de dez em dez, turminha. Presta atenção aqui, de um em um, e dez em dez. Dez, vinte, e assim até chegar ao cem. E atividade quatro, complete. Letrinha A, dez mais sete. Quanto dá, turminha? Peguem os lápis, quem tiver palito, o que tiver, e façam as continhas. Aqui, olha, tá super facinho. Dez mais sete, vou colocar aqui. Dez mais cinco, vinte mais três, vinte mais cinco, vinte mais nove, trinta mais cinco. Então, é o que a tia Mari e a tia Camila também falaram. Usa os palitinhos, usa os lápis, bolinha, o que acharem melhor, tá bom? Uma ótima tarefa para vocês e até a próxima aula.